A gente pode falar então, por exemplo, que nesse caso a gente poderia usar uma prova social? Sim, por exemplo, a prova social é um depoimento. Então, agora eu estou apresentando o produto, eu estou conectando os benefícios com aquilo que eu já perguntei, eu já sei quais são os valores deles, eu estou falando de status, de habilidade, economia, etc. E nessa apresentação do produto tem três grandes áreas, duas grandes áreas, a primeira grande área é benefícios, a segunda grande área é gatilhos, gatilhos mentais. Vamos botar a terceira, que são as sementes. Então, vamos entender o seguinte, benefícios é aquilo que o produto faz por você. Tem uma história que eu conto no evento, que é, um dia eu estava no aeroporto, aí eu pensei, vou levar um presente para a Cláudia. E aí eu estava em Florianópolis, aí do Porto Antigo. Daí passei para um quiosco da Lusitam, falei, ah, vou levar uma coisa da Lusitam. Lusitam, Cláudia gosta da Lusitam, vou levar da Lusitam. Aí cheguei lá, eu, gente, até não muito tempo atrás eu lavava o meu cabelo com o mesmo sabonete que eu lavava o meu corpo. Eu simplesmente passava o sabonete e acabou. Então, no final das contas eu cheguei lá no quiosco da Lusitam e perguntava, ah, eu quero comprar um prêmio pra minha namorada, então, você leva isso. Aí a mulher começou, ah, leva esse, porque isso aqui tem óleo de argã, sei lá, isso aqui tem princípio ativo, não sei das coisas. Características, né? Características. E eu não entendo nada. A mulher me falava do óleo de argã porque a pele tem um princípio ativo que entrava na pele. Eu falei, cara, eu não entendo nada. Eu ficava olhando pra ela com aquela cara do burro olhando pro castelo. Cara, eu não sei o que é isso. Não sei. Falou no grego com você, né? Um grego. Falou no grego. Uma dada hora, ela vendo o meu desespero, o voo chegando, eu vendo, olhando pro relógio, eu já tinha que entrar lá no check-in. Sem presente nas mãos ainda. Sem presente e não conseguindo decidir. Ela chegou pra mim. Ela pegou, quer me dar essa caneta aqui. Ela pegou um negócio mais ou menos desse tamanho aqui, que era um creme XYZ, e ela falou assim, o tamanho de uma caneta mais ou menos. Ela chegou e falou, por que você não leva esse daqui? E aí eu olhei que foi aqueles minutos de suspense, né? Tipo filme, né? Tipo os tambores assim, né? É, e eu falei, por quê? E ela falou, por que cabe na bolsa? Gente, eu juro pra você. Quando ela falou isso, uma luz veio dos céus. As nuvens se abriram. Saiu o peso das costas. A luz veio dos céus. Me iluminou e um som angelical tocou. Eu falei, meu pai amado, é isso que eu preciso. Um produto que caiba na bolsa. Que gênio! Porque ela vai poder levar pra quando ela sair, ela vai poder passar as mãos no que ela tiver. Cara, isso é genial. Eu quero cinco desse daqui. E dar o estoque também, né? E dar tudo. Todo o estoque, né? Eu levei. A Cláudia ficou usando aqui por uns seis meses aquele negócio, cara. Seis meses. Ficou usando um tempão lá. Mas é isso. Eu não precisava saber do óleo de argã. Eu fiz engenharia. Isso pra mim é grego. Isso pra mim é aramaico antigo. Aramaico arcaico. Eu preciso saber o seguinte. Cabe na bolsa. Eu sou engenheiro. Eu fiz engenharia. Cabe na bolsa, eu entendo. Cabe na bolsa, pra mim é claro. Pra mim, eu realizo. É isso. É isso que eu preciso. Uma parada que cabe na bolsa da Cláudia. Acabou. É isso que eu preciso. E conectou com o seu valor. Tem que ser prático. Tem que ser prático. Conectou com o teu valor. Exatamente. Eu não quero saber se você tem o óleo de argã, se tem a semente de ceramida, sei lá. Eu quero saber o seguinte. Cara, vai funcionar esse negócio. A única coisa que eu quero saber é isso. Vai dar resultado esse negócio. Não interessa o que tem lá dentro. Vai dar resultado porque cabe na bolsa. Ótimo. Então eu vou levar esse negócio. É esse. Pronto. Acabou. Não quer dizer. É mais simples. O vendedor ou o dono da empresa, ele tem a tendência de explicar tecnicamente uma coisa, porque ele quer mostrar todo aquele conhecimento que ele adquiriu ao longo de 40 anos trabalhando naquilo. Ele quer despejar aquilo em cima de alguém. Cara, o consumidor, ele não aguenta aquele conhecimento todo. Ele não quer saber. Ele não quer saber isso. Então isso daí faz com que a venda fique muito mais precisa, muito menos subjetiva. E tem um... Então, quer dizer, ao longo da venda, a gente tem que se comunicar, tem que fazer com que o outro entenda. Por isso que eu gosto de analogia, história, metáforas. Metáforas, o tempo todo, metáfora, 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 analogia. É como se fosse tal coisa, é como se fosse aquilo. Porque isso a pessoa entende. Quando eu vou explicar uma... Sei lá... Uma... 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 Por exemplo... Um celular leve como uma pena, por exemplo. Leve como uma pena, é. A gente estava aqui com as crianças aqui, fazendo os cortes de dia das crianças. Eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou escolher explicar dinheiro? Cara, dinheiro é um conceito... Cara, pessoa de 5 anos de idade, 7 anos de idade, 11 anos de idade. Como é que eu vou explicar dinheiro? Dinheiro é um conceito muito complexo. Relação de troca, valor. E daí, uma das crianças tinha miçangas, que ela já tem uma loja no Instagram, cara. 11 anos de idade. Gente, eu com 11 anos de idade, eu estava lambendo o chão ainda. Eu estava lá, é, 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 lambendo o chão, cara. Eu era uma bactéria, não sabia quem eu era, não sabia nem meu nome. Não, mentira. Ela estava vendendo pulseira também, né, por sinal. Mas ela tinha muito... Ela é muito mais imatura do que aquela menina. Porque a menina é mega madura. Falando de... Quem quer ir para a Disney? Aí todo mundo levantou a moela, não. Eu falei, você não quer ir para a Disney? Não, eu prefiro ir para a minha cidade, economizar o dinheiro, investir o dinheiro. Eu falei, meu Deus! Nossa! Uau, né? Meu Deus, esse mundo, ele vai para um lugar diferente, cara. A gente não era assim, né? E daí, eu peguei, ah, me dá aqui. 10 miçangas aqui. 10 buzos, né? Ela me deu os buzos e tal. Eu falei, isso aqui é dinheiro, ponto. Então, vamos explicar dinheiro a partir daqui. Analogia, falar a linguagem do outro. Não adianta ficar falando de dinheiro, inflação, juros, né? Não dá, a pessoa não vai entender. Óleo de argã. Fala que cabe na bolsa. É isso que a pessoa entende. Acabou. O cara é homem comprando cosméticos. Você acha que o cara vai entender alguma coisa? Ou, na maioria das vezes, não vai entender. Não vai entender um detalhe, né? Então, quer dizer, falar a língua da pessoa. E aí, dentro dessa apresentação, o que o vendedor pode trazer? Primeiro, depoimento. Prova social. Uma pessoa como você já comprou e já gostou. Então, a chance de você gostar é alta. Por isso que a gente pergunta. Ah, mas, por exemplo, sei lá, vou comprar aqui um curso de como investir na bolsa. Sei lá. Mas, olha só. Serve para quem tem pouco dinheiro? Porque eu tenho pouco dinheiro para investir. Eu tenho pouco dinheiro. Serve para quem tem pouco dinheiro? Quando o vendedor recebe uma pergunta dessa, primeira coisa, em vendas não existe pouco, muito grande, pequeno, muitos poucos. A opinião do vendedor não importa naquele momento. É, do tipo, eu tenho pouco dinheiro. Cara, pouco dinheiro para uns pode ser 100 mil reais, para outros pode ser 200 reais. O que é pouco? Aí, a pergunta é, pouco quanto? Pouco? Me explica um pouco. É o que é? Mil reais, 200, 5 mil? O que é pouco? Ah, 5 mil reais por mês. Esse é o pouco do cara. Então, esse é o pouco. Será para quem tem pouco dinheiro? Quanto é pouco? 5 mil reais. Olha, a gente tem um cliente aqui, que é o senhor João. O senhor João é um empresário, como você, já está conectando comigo. Tem alguém que é empresário, como eu, que é o senhor João, é um homem também. E ele começou investindo ainda menos do que você. Ele começou investindo 2 mil reais por mês. Ainda menos. E ele está investindo com a gente há, sei lá, 5 anos. E hoje, ele já investe 10 mil reais por mês. Dos próprios rendimentos dele, que ele viu que está funcionando e tudo. Então, dá para começar com pouco. Ainda menos do que 5 mil. E aí, você vai entendendo como o jogo funciona. É até melhor começar com pouco. Não começa com muito. Se você não investe, começa com pouco. Quer dizer, agora eu estou pulando para o lado da mesa do cliente. Estou falando, olha, você quer investir pouco? Investe ainda menos. Fica tranquilo. Você aumenta a segurança, reduz o atrito. E aí, o que você falou também, é implicitamente um gatilho de autoridade também. 5 anos. Ou seja, não é uma empresa que começou ontem, por exemplo. Exatamente. Porque daí, o que o cliente pensa? Opa, espera aí. Tem um cara, que também é empresário como eu, que começou investindo ainda menos do que eu, que investe mais até do que eu estou investindo agora e está há 5 anos. Esse é o meu futuro. Eu vou passar 5 anos investindo. Estou investindo hoje 5. Daqui a pouco eu vou investir 10, 20, 30. Olha, que maravilha. Entendi. Você dá perspectiva. Tem um conceito que fala que quando você não tem perspectiva de futuro, o seu presente fica horroroso. Verdade. É, tipo, para onde você vai? Não sei. O que vai acontecer daqui a um ano? Cara, não tenho a mínima ideia. Cara, o seu presente fica péssimo. É como se a vida perder esse sentido, basicamente. Exatamente. Você está vivendo o dia e falando, cara, o que vai acontecer amanhã? Ansiedade lá na lua. Cortisol. Então, quando você dá conforto cognitivo para o cliente, falando para ele de quais serão os próximos passos da jornada, você alivia esse cara. E aí você tira o peso. Você tira a dúvida. Quando a pessoa está mais tranquila e otimista, ela compra mais do que quando ela está ansiosa e pessimista. Ansiedade e pessimismo vêm de menos do que tranquilidade e otimismo. Por que pessoas otimistas compram mais? Porque elas acreditam que vai funcionar. Pessimistas nunca acreditam que vai funcionar. Nunca vai funcionar. Não, isso aqui não vai dar certo. Por que ela vai comprar se ela acha que não vai dar certo? Então, você vende... E é engraçado, né? Porque isso tem a ver com a questão da esperança que você falou do marketing. Tem, exatamente. Se o marketing constrói esperança, uma pessoa pessimista que não tem... não sabe o que vai ser do futuro dela, ela tem um nível de esperança baixo. E aí ela não compra. E aí ela não compra. Por que ela vai comprar um negócio que ela não sabe se vai funcionar? Se ela não sabe se ela vai estar viva amanhã, se o mundo não vai acabar? Ela não sabe. Ela não compra. E essa questão de perspectiva também, por isso que o passo a passo funciona tão bem. Você mostrar que existe um passo a passo. Porque ela consegue enxergar as microevoluções que ela vai ter. E o fato de serem microevoluções, ela fica mais confiante que ela vai conseguir. Porque são pulos pequenos, por exemplo. E outra coisa. Você torna a pessoa otimista empoderando ela. Por exemplo, ah, eu tenho bloqueio com o inglês. Tá, deixa eu te falar um negócio. Se você nascesse nos Estados Unidos, você seria muda? Essa é a pergunta de... Meio pesado, mas faz sentido. No meio de pernas, né? Na canela. A pessoa ri, ou seja, eu quebro padrão, confusão mental. E ela fala, não, eu não seria muda. Eu falaria inglês. Aí eu falo, não, peraí. Então, você não tem bloqueio por inglês. Se você tivesse bloqueio nem na celular, você... Por que você falaria? Aí a pessoa começa a tentar se explicar. Não, porque eu aprenderia desde criança. Teria mais tempo com o idioma. Ah, então, peraí. Então, quer dizer que você não sabe inglês. Porque você acha que tem bloqueio. Na verdade, é porque você não passa tempo suficiente com o idioma. Porque se você aprendesse desde criança, você aprenderia. É isso? Estaria em um ambiente que fala inglês? É isso. Ok. Deixa eu te explicar o nosso método. Como que você passa mais tempo com o idioma no nosso método do que geralmente nos outros. Por exemplo. Ou então, deixa eu te explicar o nosso produto de imersão em inglês. Que você vai passar imerso como se você estivesse nos Estados Unidos. Deixa eu te explicar. Quer dizer, eu quebrei a crença da pessoa. Eu criei uma rachadura naquilo que ela falava. Eu não consigo. Geralmente, as pessoas, as objeções são generalizadoras. Isso não serve para mim. Tá, mas não serve de jeito nenhum. Eu não consigo usar isso. Mas em hora nenhuma. Ou eu não sou bom com tecnologia. Você não sabe nada de tecnologia. Você não consegue usar o celular. Você não consegue. Zero. Ligar a TV. Ligar a TV. É isso. Mandar um e-mail. Ligar o videocassete. Lembra do videocassete? Você não conseguia ligar o videocassete? Rebobinar a fita? Você não conseguiu rebobinar a fita? Meu Deus, como assim? Então, quando você tem uma pessoa e generaliza na objeção dela, é muito fácil quebrar a objeção. Eu sou burro. A pessoa fala, ah, não. Eu sou muito burro para isso. Eu não tenho capacidade para isso. E aí você já fez perguntas. Você pode falar, cara, mas espera aí. Você tem uma empresa. Você é médico. Por exemplo, outro dia eu estava falando com um médico. Nossa, eu sou péssima com isso. Eu não consigo aprender de jeito nenhum isso aqui. Tipo, marketing. Tá, mas espera aí. Você aprendeu coisas muito mais difíceis do que isso. Você aprendeu medicina, pelo amor de Deus. Isso aqui perde medicina. É zero. É tipo uma matéria de um semestre de medicina. Você aprendeu medicina. Qualquer coisa que você quiser aprender, você aprende. E a pessoa ri e fala, por isso, é verdade. Empoderamento. Quando eu empodero, eu torno a pessoa mais otimista. E eu tenho que tirar dela ou a culpa, a culpa não é minha, ou a incapacidade. A sensação de incapacidade. Eu tenho que tirar isso dela. Tipo, cara, tem outro que falou o seguinte. Ah, mas eu sou uma pessoa muito simples, eu falo muito errado e tal. Tipo, o cara tem uma empresa que fatura tipo 200 mil por mês. Falei, cara, eu acho que para uma pessoa que fatura... Não, ele falou, eu não tenho faculdade. Ele falou, eu não tenho faculdade. Você é uma pessoa muito simples, eu não tenho faculdade. Eu falei, olha, deixa eu te falar um negócio. Eu conheço muita gente que tem faculdade, que não fatura nem 10% que você fatura. Exato. E olha que tem gente, hein. Parece que faculdade não faz tanta diferença assim, né? Aí ele riu. Eu falei, cara, esquece minha faculdade, cara. O que importa é o quanto você está tocando o seu negócio, o quanto você é responsável com o seu time, o quanto você é responsável com o seu cliente. É isso que importa. Você está fazendo 200 mil por mês, cara. Isso aí é muito mais do que tipo 99% das empresas desse país. Vou botar 95, vai. 95% das empresas. Você foi muito além. Faculdade, esquece isso, cara. E mais do que muita gente formada em faculdade também. Que não necessariamente são empresários, mas são profissionais no geral, né? E eu me lembro que eu falei para ele, não deixa que ninguém que fez faculdade fale que você é menos porque você não fez faculdade, cara. Você não é menos que ninguém. Você tem um resultado aí, pronto, acabou, cara. É isso aí que importa. No final do dia é isso que importa. É o que importa, é o resultado. E daí, isso é empoderamento. Não deixar que a pessoa ache que ela é incapaz ou que a culpa é dela ou que não. Você consegue, sim. Se você não prova para essa pessoa que ela consegue, ela não vai comprar de você. Porque se o problema está com ela, ela tem bloqueio, como é que ela vai acreditar que o seu método vai funcionar com ela que tem bloqueio? Ela vai falar, olha, o seu método é excelente, mas é que eu tenho bloqueio. Como é que você vai quebrar um negócio desse? Não adianta você, não, não. Mas o nosso método, ele é realmente muito bom. Não é sobre o método, é sobre a pessoa. É sobre a pessoa. Você tem que ir lá na pessoa e descobrir por que ela acha que ela tem bloqueio. Eu lembro que eu estava fazendo uma simulação de venda também, curso de inglês também, que a menina chegou e falou, ah, eu tenho bloqueio. Eu falei, tá, mas outra coisa, não dá para brigar contra um homem invisível. Eu tenho bloqueio. Cara, isso pode ser um milhão de coisas, não dá para você brigar contra isso. Você tem que descobrir mais sobre isso. Você tem que entrar mais nisso. Me explica melhor sobre esse bloqueio. Por que você acha que você tem bloqueio? Já coloquei uma premissa. Por que você acha que você tem bloqueio? Não quer dizer que você tem, você acha que tem, é diferente. Por que você acha que você tem bloqueio? Ah, porque quando eu estudava, eu nunca consegui ficar muito tempo nas aulas, dava um, dois meses e eu saía. Não, então, peraí. Você saía por quê? Ah, porque eu achava as aulas muito chatas. Ah, então não é que você tem bloqueio. Não é que você ficou cinco anos estudando e não aprendeu nenhuma vírgula. É porque as aulas eram chatas e talvez elas fossem mesmo. Por quê? Porque tem muita aula chata. Então, você precisa de alguma coisa mais lúdica. Ou seja, o método que você aprendeu era um método que não engajava você. Não te gerava vontade de continuar. Isso não é bloqueio. Isso aí se chama não ter paciência para a aula chata. É diferente. É outra coisa. Não tem nada de errado com isso, inclusive. Não tem nada de errado com isso. Eu não tenho, inclusive. Ou seja, empodero. Daí o pessoal fala, putz, é verdade. Não é minha a culpa. Não é eu que tenho bloqueio, não. É porque a aula realmente era muito chata e não conseguia ficar. Pronto. Vamos apresentar um modelo diferente para você agora. Que vai te engajar por causa disso, 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 disso. Então, eu não expliquei todos os outros benefícios que o curso, por exemplo, teria. Eu expliquei o engajamento. Mas já abriu a porta para começar toda a negociação. Uma cliente nossa, eu posso entrar com depoimento. Eu posso entrar com autoridade. O nosso método, ou o nosso produto, nossa caneta, nossa clínica, a nossa câmera, nosso microfone, nossa TV, nosso salão de cabeleireiro, nossa mesa, tem um selo XYZ, tem um certificado, aparece uma TV, a gente vende para o ABMW, a gente tem clientes grandes, a gente tem 40 anos de mercado, a gente foi a primeira empresa desse mercado, estamos até hoje líderes de mercado, etc, etc. Argumento de autoridade. Isso aumenta o valor percebido. Olhe como é fácil demonstração. O próprio vendedor, inclusive, falando em autoridade, pode se mostrar como autoridade, falando que ele é especialista daquilo, por exemplo, é importantíssimo isso, né? Aliás, a primeira pessoa que tem que gerar credibilidade é o vendedor. Se o vendedor chega falando errado, fedendo, cabelo todo esgruvinhado, unha suja, Erro de português, talvez, no celular, por exemplo. É, roupa amassada, jeito de mané. Foto no celular de biquinho. Isso, exatamente. Vulgar, às vezes, né? Na balada, bebendo na balada. Cara, isso não gera credibilidade nenhuma. Então, a primeira pessoa na empresa que tem que gerar credibilidade é o comercial. O comercial tem que estar impecável. Tinha um amigo meu, que ele tinha equipe de vendas em loja, na escala de loja do Doméstico, e ele contou para mim, ele fazia o seguinte, todo vendedor tinha que chegar lá com barba feita, ponto. O vendedor chegava e ele falava, cara, sua barba não está feita. Não, eu fiz hoje. Aí ele pegava um maço de algodão e passava na barba do cara, assim. Para ver se ficava os fiapinhos. Ficava, lógico, né? Algudo, ele falava, cara, deixa eu passar um negócio aqui. Olha que bonito, olha quanto fiapo que ficou aí. Tipo, cara, você fez a barba, você fez a barba, mas está mal feita, você tem que fazer a barba direito. Então, era a técnica dele. Então, quer dizer, o vendedor é a cara da empresa. O vendedor vai pedir dinheiro para o cliente. Dinheiro é uma coisa séria. Dinheiro é uma coisa muito séria. Dinheiro que às vezes não dá nem para familiar, porque daria para um estranho. Exatamente. Você não dá para o seu parente que te dá para um estranho. Exatamente. E daí, o vendedor chega lá com cara de malandrão, falando errado, camisa desabotuada até um umbigo. Cara, esquece, não vai rolar. E quanto mais formal o negócio é, eu acho que isso pesa mais, inclusive. Vou dar um exemplo, sei lá, um escritório de advogado, isso aí é levado mais a sério. Prudential, cara. Exato. O vendedor é Prudential, que é uma operadora de seguros. Não, não é uma operadora. É uma... X, né? Tipo segura de vida, mais ou menos. É, segundo de vida, segundo de vida. Não é a operadora que chama, é outro nome. Ela, uma seguradora, o vendedor dela chega de Mont Blanc, carro importado, terno, feito sob medida, cabelo cortado, barba feita, falando correto. Aliás, a Prudential, quando vai contratar vendedor, ela... O processo de contratação é, primeiro, o cara tem que ter carro próprio, casa própria, ter ganhado, no mínimo, 7 mil reais no último emprego, ter família estruturada. Eles fazem toda essa pesquisa. Ou seja, ele não pode estar desesperado ali, por exemplo. Exatamente. Para ele poder estar seguro, inclusive, né? Para ele poder se sentir seguro. Ele tem que ser um cara, assim, cara, classe média, média alta ali, né? Para se tornar vendedor do Prudential e ganhar de cara, tipo, é 10 mil reais. Então, quer dizer, ele vai ganhar bem. A questão é, ele já tem que chegar bem. Não chega o Zé Mané desesperado, meu Deus, eu preciso de alguma oportunidade, cara. Não começa do zero, ali o patamar é mais alto, né? É mais alto, exatamente. Exatamente, porque a Prudential sabe que ela vai, que esse vendedor vai falar com gente que tem, cara, alguns milhões na conta. Gente que tem jato, gente que tem... Ela vai falar com esse tipo de pessoa. Não dá para se falar de qualquer jeito, se apresentar de qualquer jeito. Porque, como você disse, é a cara da empresa, consequentemente, uma má impressão ali mancha também a empresa, né? Não mancha só a pessoa. A Cláudia, eu acho que a Cláudia tem Prudential. O vendedor que vendeu para ela, cara, em 5 minutos, era amigo de infância dela já. Tipo, contando da vida já. E assim, o cara impecável. No meu prédio tinha, não sei se tem ainda, que eu não vi mais ele, um cara que é vendedor da Prudential. Cara, o cara vai para a academia todo santo dia, tem o... Ele tem o quê, cara? Acho que ele tem uma BMW, eu acho. Uma BMW, não é SUV, mas é uma BMW... Esporte, né? É esporte. Não, ele tem um Audi, tem um Audi, tem um Audi, tem um Audi, tem um A4, eu acho. Cara, um cara super tranquilo, um cara sorridente, com o elevador Conrado, tudo bom? Como é que você está? Estou seguindo você no Instagram, hein? Eu quero gente boa, cara. Porra, e aí, como é que você está, cara? Está ótimo, tem uma filhinha pequena e tal. Sempre bem com a vida, sempre tranquilo. Vendedor para o venture. Então, ele cria a credibilidade muito tranquilamente. Por quê? Porque ele não precisa desesperadamente de dinheiro. Ele não fica aí, cara, compra, pelo amor de Deus, me ajuda a bater a meta, pelo amor de Deus. Existe isso. Cara, vamos conversar. Se a gente entender que é o melhor para você, maravilha, a gente avança. Se não entender, ele vai continuar amigo, tudo certo. Para ele, sempre tem um próximo cliente também, né? Então, exatamente, e a maneira de vender é essa. E outra coisa, a Prudential, ela vende por indicação. Então, quer dizer, eu faço a venda e eu falo, você não tem cinco amigos para me indicar? Por exemplo, quem que... Eu sei que eu vou indicar uma pessoa que é legal. Eu não vou indicar um cara que vai ficar pendurado no meu amigo, meu amigo vai ligar para mim e falar, ô cara, trollagem, hein? Você me mandou esse cara aqui para ficar me ligando meia-noite aqui para comprar seguro, pelo amor de Deus, não fala isso comigo, não. Achei que você fosse meu amigo, né? Não, eu vou indicar um cara que me tratou bem, logo vai tratar bem o meu amigo também. Não vai ficar ligando meia-noite para vender seguro para ele. É um sujeito que, cara, é um cara de convívio social no meu meio social. Ele entende os códigos sociais, os comportamentos. O linguajar ali do seu patamar ali, vamos dizer assim, né? É o código social dos meus amigos, daquele grupo de pessoas ali. É o código, pô, você vai chegar com um bom carro, você não vai ligar, você não vai ser inconveniente, você não vai gritar, você vai... Vai chegar no horário. Você vai chegar no horário, você vai chegar bem apessoado. Se alguém ver, se alguém estiver lá no escritório, por exemplo, ver passar, vai falar um cara de terno e gravata entrando, ok, normal. Não é um sujeito com a roupa amassada, não vai depor contra o outro. Então, olha como é que tem elementos na venda. A venda não é uma sorte. Até pode ser, mas ela não é consistente. Não é sorte, tem elementos, tem um processo, tem uma maneira de você fazer isso acontecer. Tem uma estratégia. Tem muita estratégia. O que é estratégia? A estratégia é um conjunto de escolhas que você faz. A escolha do vendedor, a escolha do produto, a escolha do preço, a escolha do script que o vendedor vai falar, a escolha do método de venda, a escolha da persona, para quem você vai vender. Tudo isso são escolhas que você vai ajustar. O conjunto de escolhas é a estratégia. A Prudential tem uma estratégia, porque ela faz um conjunto de escolhas. O Boteco do seu Zé tem outra estratégia. Não quer dizer que seja estratégia boa ou ruim. Está dando lucro, então ela é boa, legal, está dando certo. O cliente está satisfeito, maravilha. Está dando dinheiro, ótimo. Só que a Prudential tem uma estratégia, o Boteco do Zé tem outra estratégia. Se as duas dão lucro, maravilha. São estratégias corretas para aqueles tipos de negócio. O que não dá é para a Prudential querer imitar o Boteco do seu Zé, ou o Boteco do seu Zé querer imitar a Prudential. Não vai funcionar. Mas, ao mesmo tempo que as duas podem estar funcionando, a que está mais estruturada tende a ter mais longevidade, a outra pode ser uma sorte de curto prazo, por exemplo. O seu Zé pode estar bem estruturado também. Sim. Sabe aqueles botecos que têm 40 anos? Ah, não. Aí não tem nem o que falar, né? Pois é. É um processo infalível, realmente. E quando ele muda, quando ele reforma, agora o seu Zé ganhou dinheiro porque está 40 anos com aquele boteco. Vou reformar o boteco. Aí ele muda tudo, deixa tudo lindo. O que acontece no mês seguinte? O movimento cai. Quebra. Quebra. Porque ele gastou a grana que ele tinha e ele não tem mais identificação com o público. Boteco pé sujo tem que continuar pé sujo. Tem que continuar. E se for mudar, mudança cosmética. Tipo, ajusta a mesa que já está há 30 anos, né? Muda a mesa. Levanta a mesa mais nova. Mudanças cosméticas. Não pode mudar muito. De preferência da mesma cor, mesmo modelo, mais ou menos. É o case. Na verdade, eu li esse case. Eu tenho que confirmar que é isso mesmo. Da cachaça Pitú. que tinha um determinado lobo, rótulo, durante muitos anos era aquele. Aí, a Pitú resolveu mudar, modernizar a garrafa, o rótulo e tal. Porque ela deu tudo errado. Porque as pessoas não se identificavam. Não era aquela caninha Pitú que ela conhecia antes. Eu tenho que verificar se esse case é verdadeiro. Mas eu lembro que eu li isso no lugar. Mas é o boteco do seu Zé. Eu conheço vários. Sempre tem um boteco Pé Sujo que vivia lotado. De repente, ele reformou e ele quebrou. Eu conheço alguns também. Pois é. Foi comprado por alguém que aí assumiu aquele boteco e transformou na outra coisa diferente. Mas para um outro público, com outra estratégia. Mas aí você perde tudo que foi construído. Perde. É praticamente um começo do zero mesmo. É isso aí. É outra empresa, outra coisa. E pode ver que tem muitos Pé Sujos também que estão aí há 40, 50 anos. É isso aí. E está tudo bem. Está vendendo, vive lotado. E sempre tem aquele que a coxinha é melhor, né? Todo bairro tem a melhor coxinha do mundo. É impressionante. Não, aquele ali, a coxinha dele. O pastel. O pastel ali é espetacular. Então, a venda é uma estratégia. Tem os passos, tem as escolhas. E ela, a estratégia é feita antes. Aliás, tem um filme que eu gosto muito que é do Robert Hedford, que é O Jogo de Espiões. É ótimo esse filme. É ótimo. Adoro esse filme. Tem uma parte logo no início. Não assistiu a cista. Eu acho que não. Eu acho que não. Esse filme é muito inteligente. Ele é muito inteligente. É muito legal. Robert Hedford e Brad Pitt. É muito legal. E logo no início do filme, o Robert Hedford, que é um espião já veterano dentro lá da CIA, acho que é da CIA. Ele percebe que alguma coisa, ele está se aposentando, ele percebe que alguma coisa não, 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 talvez não dê certo como ele previu que daria. E ele tem um monte de documentos que revelam um monte de coisas que poderiam depor contra ele. Ele chega para a secretária e fala, pega aqueles documentos e picota tudo. Bota na máquina picotador de documentos, ela picota tudo. E daí ela pergunta, mas por quê? E daí ele pergunta assim, fulana, sabe quando que Noé construiu a arca? Ela fala, não, não sei. Antes da tempestade. Antes da tempestade. Essa frase é genial. Porque assim, vem uma tempestade. Eu vou construir a arca antes da tempestade. Não depois da tempestade. Depois já era. Não tem mais como tempo de construir a arca. Deixa eu ir para cá ver. Porque a venda é exatamente isso. Quando acontece a venda, não é lá que você vai planejar a venda. Quando você chega na venda, ela já está planejada. Já tem exatamente qual é o script, como mata a objeção, como que você usa o gatilho X, o gatilho Y, o que você vai apresentar. Se a pessoa falar isso, você vai para um lado. Se a pessoa falar isso, você vai para outro. Já está tudo planejado. O jogo já está completamente escrito. Aliás, eu vi, tem um livro, não li ainda, Cláudia leu, e ela me contou isso, que é o Cabeça de Campeão, que é um livro que até o Joel J que indicou e tal, e eu consegui comprar. E daí ela fala o seguinte, o livro fala sobre psicologia do esporte. Então, um atleta no jogo, como é que ele tem que lidar com o estresse do jogo. E uma das coisas que ele fala é, quando o Nadal entra para jogar, o jogo todo já está escrito. O jogo todo está escrito. O Nadal sabe que ele vai dar muita pressão no primeiro e no segundo set, e isso vai cansar o adversário, porque aquele adversário é um adversário que cansa rápido, por exemplo. Só que no terceiro set, o Nadal vai recuar, talvez o adversário ganhe, porque ele tem que se recuperar. Se ele não ganhou até ali, quarto set, ele vai mais para cima, mas aí ele trabalha muito no erro do outro. Aí no quinto set, o jogo está escrito. Porque o Nadal, com aquele adversário, o jogo vai ser aquele. E daí, obviamente que o Nadal não vai jogar contra mim, né? Eu até joguei tênis, assim, né? Até joguei alguma coisa da minha vida durante alguns meses, né? Ele vai jogar contra um cara que é quase tão bom contra ele. Então, esse cara que é quase tão bom contra ele, ele foi estudado pela equipe do Nadal para jogar contra o Nadal. Ele não joga contra o Federer, que agora se aposentou, da mesma maneira que ele jogaria contra o Djokovic. Esses jogos são diferentes. Não é o mesmo Nadal. No futebol é a mesma coisa, né? Inclusive a importância do técnico. No pôquer é a mesma coisa. Sim, sim, no pôquer também. Se o adversário é agressivo, eu me adapto. Se ele é passivo, eu também exploro isso de alguma forma. A gente vai sempre se adaptando ao jogo, basicamente. São formas diferentes de jogar contra pessoas com perfis diferentes para você conseguir aumentar o seu resultado, né? Quer dizer, você estuda primeiro quem vai ser o teu adversário. Escripta o seu jogo, planeja o seu jogo de acordo com o que é aquele adversário. E quando você entra no jogo, não tem mais surpresa. Você já adaptou o teu jogo. Você já sabe como é que você vai jogar contra ele. É a mesma coisa na venda. A venda existe, entre aspas, o adversário. Que é a pessoa que está ali pensando se vai comprar ou não de você. E você está tentando vender para ela. Não existe um jogo ali acontecendo. Se você não entende do seu adversário, ou seja, se você não entende quem é a tua persona, você não sabe agir com relação a ela. Então, por exemplo, quem é o nosso cliente? O nosso cliente é um dono de pequena e média empresa. Uma pequena e média empresa. Quais são os valores dele? Força. Ele gosta de se sentir forte porque ele é provedor. Ele está fazendo aquela empresa funcionar na unha. Esse cara tem um valor de reconhecimento. Ele quer ganhar dinheiro, mas ele quer ser reconhecido antes de ganhar dinheiro. Ele não quer ganhar dinheiro a qualquer preço. Fazendo maracutaia, vendendo com nota fria. Não, ele quer ganhar dinheiro, mas ele quer que a família ou o dinheiro. Pelo menos quem se aproxima da gente. Se orgulhe do que ele faz, né? Exatamente. Que ele possa contar para qualquer um. Ele se aproxima da gente porque sabe que não vai rolar. Mas o cara que vem até a gente, ele quer fazer a coisa certa. Só que ele não está conseguindo. Ele está tentando e não está conseguindo. Então, esses são os valores desse cara. Ele tem um valor de família muito forte. Ele é, geralmente, homem ou mulher de acima de 38, 39 anos. Geralmente já tem filho, né? Geralmente já tem filho. A gente não atrai o cara de 22. O cara de 22 vai para outro lugar. Ele não vem para a gente. A gente vem com o empresário que tem o acesso de 35, 38, 40, 42, 45. Que já tem empresa há mais tempo. Não é a primeira empresa do cara que faz seis meses. Quer dizer, até tem, mas é a minoria. O grosso mesmo, o cara tem empresa há 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Terceira geração da família na empresa. Ele já sabe dos problemas. Então, esse é o nosso público. Então, o meu discurso tem que se adaptar a esse público. Eu não vou falar como eu falaria para um moleque de 22 anos de idade. Cara, é outra venda. Ali eu vou falar de inovação, vou falar de que você vai ficar rico. Cara, é outra conversa. O cara está descobrindo a vida ainda. Um sujeito de 45, o papo com ele é outro. Até porque ele não vai comprar um discurso. Exato. O discurso que a pessoa de 22 compraria. Exato. E daí, quando eu falo para ele, algumas das coisas que eu falo. Primeiro, eu não sou nenhum menino na internet. Eu tenho 49 anos. Eu sou um homem, não sou um menino. Eu já quebrei. Eu sei o que é ter negócio. Eu tenho negócio há 26 anos. Eu não passo mão na cabeça. Isso, para esse cara, ele olha e fala. Cara, é isso que eu precisava. Porque os outros estavam me falando que eu ia ficar rico. Eu ia ficar rico em uma semana, sei lá, em um mês. Não, eu não quero isso. Eu sei que isso não vai acontecer. Eu sei disso. Aquele pessoal que aluga carro importado para gravar anúncio. Isso. Basicamente isso. Exatamente. Exatamente. Não, eu quero alguém que fale a real. Uma real é essa. É isso aí, eu já sei que é. Agora, você consegue me ajudar nessa real? Consigo. Legal, vamos conversar então. Você fala que vai dar trabalho. Que vai dar certo, mas vai dar trabalho. Não fica falando que vai ser super fácil, enfim. Eu falo, vai dar trabalho. Mas você já sabe. Você já está tendo trabalho. O problema é que você trabalha para caramba e não ganha dinheiro. Eu vou te ensinar uma maneira de você continuar trabalhando muito. Mas o negócio é fazer dinheiro, pelo menos. Sobrar dinheiro no teu caixa. Redirecionar o foco, para dar resultado. Tomar decisões mais inteligentes, alocar recursos. Organizar estratégia. Porque uma estratégia de vendas começa lá no produto. Começa muito antes da venda. Muito antes da venda. A hora que o vendedor está ali apresentando o produto. Se o produto não foi bem planejado. É uma jornada antes disso. É uma jornada antes disso. É isso aí. Então, quer dizer. O discurso é adaptado ao jogador que está do outro lado. Por isso que antes de você fazer uma venda, você tem que estudar quais são os valores da minha audiência. Agora, depois você vai descobrir o valor individual. Você vai perguntar e você vai descobrir. Não, esse cara aqui tem o valor X. Esse outro aqui é mais forte pelo valor tal. Então, dentro dessa audiência, desses valores de força, família, etc., tem um cara que valoriza mais status. Tem outro que valoriza mais economia. Tem outro que valoriza mais família. Tem outro que valoriza mais. Mas o 80% é igual. Mas tem os 20% ali que muda de um a um. É aquilo que faz virar a chave, né? E aí, sim, eu consigo dizer que tem a questão do bom vendedor. Que ele vai conseguir pegar essa sutileza seguindo o processo, seguindo o script, usando as técnicas. Mas ele consegue pegar aquele pelo feeling, né? Enfim, também tem as técnicas e tal. Mas pegar a individualidade de cada cliente e trabalhar em cima daquilo. Mas é um cara treinado não em apresentar cada crítica do produto. É um cara treinado em reconhecer o comportamento do outro. E aí, dentro disso, então, tem os gatilhos mentais. Você tem que botar depoimento. Você vai colocar uma escassez, autoridade, comprometimento, afinidade, contraste, que é muito importante. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer, vai acontecer isso. Olha, o que você prefere? Futuro 1, futuro 2, né? Qual o futuro que você prefere? Ao invés de você correr duas horas na esteira, você pode fazer isso aqui em 30 minutos. E vai consumir o mesmo tanto de calorias. Olha o contraste. Então, beleza. Então, quer dizer, eu estou usando gatilhos mentais. Daí, eu vou usar uma outra que eu vou chamar sementes. O que são sementes? São conteúdos reflexivos para que a pessoa tome a decisão. Por exemplo, o desafio que você não enfrenta a vida é o seu limite. Essa frase é uma frase muito poderosa na venda. Porque você fala isso em algum momento e em uma dada hora você fala. Não se limite por tão pouco. Ninguém quer ser limitado, né? No final do dia. Exatamente. E tem gente que já chegou para mim e falou assim, Cara, quando você falou isso, eu falei, eu vou comprar esse negócio. Acabou. Ponto. A pessoa decide. Sucesso é uma decisão. Sucesso está no futuro. Decisão está no presente. Você só constrói o seu futuro a partir das suas decisões no presente. Qual a decisão que você vai tomar? A decisão que vai te levar para o futuro que você quer e não a decisão que vai te levar para um outro lugar. E aí eu completo. Se você comprar esse produto, você acha que esse produto vai te aproximar do seu objetivo ou ele vai te afastar do seu objetivo? Ah, ele vai me aproximar do meu objetivo. Então, é uma decisão natural você comprar o produto. Então, não é uma coisa assim, nossa, mas por que eu vou comprar o produto? Porque você vai se aproximar daquilo que você quer. Não é o produto em si. O produto não é nada. O produto é uma ponte para te levar para o lugar que você quer. Se essa ponte vai te levando para outro lugar, não compra. Mas essa ponte está te levando para o lugar que você quer ir. Então, faz sentido você comprar esse produto, comprar essa ponte. Então, esse tipo de conteúdo não são gatilhos. Não é prova social, autoridade, não. São conteúdos reflexivos que a pessoa reflete e fala. Faz sentido. Ele gera conclusões, basicamente. Gera conclusões. Quais conclusões a gente precisa gerar para a pessoa conseguir entender que faz sentido ela avançar naquela negociação, por exemplo. É isso daí. Isso também ajuda a construir o script, né? Exatamente. Por exemplo, o não sei que não sei. Existem três grandes áreas do conhecimento. Sei que sei. Eu sei que eu sei falar português. Eu sei que eu sei escrever. Eu sei que eu sei amarrar meu cadarço. Sei que não sei. Eu sei que eu não sei construir um foguete. Eu sei que eu não sei operar um cérebro. Só que existe uma outra área que é muito maior do que essas duas somadas e multiplicadas, que é o não sei que não sei. É o 90% do mercado, basicamente. É o quase tudo. Quase tudo, né? Eu nem sei as coisas que eu não sei. Só que tem uma frase, que é a do Joseph Campbell. Que ele fala o seguinte. O tesouro que você busca está na caverna que você tem medo de entrar. O tesouro que você procura está na caverna que você tem medo de entrar. O que significa isso? Que você acha que a solução está, a solução que você busca está naquilo que você sabe que sabe e não está, porque senão você já teria executado a solução, ou naquilo que você sabe que não sabe. Ah, eu preciso aprender isso daqui. Mas quantas coisas, ao longo dessa conversa, por exemplo, eu falo isso, você já aprendeu que você nem sabia que não sabia. Toda essa área do que você nem sabia que não sabia, são as cavernas que você tem medo de entrar. Que você não avança, que você não descobre, que você não desvenda, que você se limita por tão pouco. É o medo do desconhecido, basicamente. O medo do desconhecido. Mas é lá que está. Porque se a sua solução estivesse, não sei o que ser, não sei o que não sei, já teria descoberto, já teria resolvido. Então está em algum lugar que você não está enxergando direito. É nesse lugar que você não entrou ainda. Então você precisa romper esse limite. É aquela frase, né? Você precisa ir além. O que me trouxe até aqui não é o que vai me levar além. Essas frases, elas são muito poderosas numa venda. Isso aí é um conteúdo que não existe em lugar nenhum. Não tem. Eu percebi isso e comecei a usar esse negócio que funciona demais. Essas sementes, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar além. Você vai ver que você não tem no meio do teu limite. O peixe não sabe que a água existe, né? Quer dizer, você está dentro das suas crenças. Você só descobre as suas crenças quando você trata a água. Aí tem um conceito poderoso aí. Então, quando você... O custo de não comprar, né? Não vamos discutir o custo do produto, mas sim o custo de você não ter esse produto. O quanto que tem te custado não saber tal coisa. Não ter, não conseguir dormir direito. E com certeza 99% das pessoas nunca parou para calcular isso. Exatamente. O custo de não ter ou não fazer, não saber, enfim. Quanto que é o custo de não conseguir dormir à noite por causa de um colchão? Eu posso falar, você está olhando o preço do colchão? Não, vamos olhar para o outro preço. Vamos olhar para o preço do não colchão. Quer dizer, quanto que tem te custado não dormir bem? Quanto tem te custado no seu emprego? Quanto tem te custado na sua autoestima, no seu relacionamento, na sua disposição, na sua energia, nas suas promoções, se você puder ganhar, mas não ganha? Então, você não tem energia para isso? E até em dinheiro, quando a gente fala de saúde, o fato de dormir mal, por exemplo, pode levar a doenças que vão causar prejuízo financeiro no futuro, por exemplo. Quanto que vai te custar o remédio que você está tomando para dormir daqui a 10 anos? Quanto que está te custando esse remédio aí, essa bolinha para você dormir? Quanto que te custa isso? Agora, é uma noite tranquila de sono? Pode acreditar, sai mais barato comprar um bom colchão. Porque daqui a 10 anos, esse negócio vai estragar a tua memória, vai te levar ao Alzheimer. Quanto que vai te custar isso? Quanto que está te custando não ter um bom colchão? Então, isso é um conteúdo reflexivo, que você coloca na venda. Então, você usa os gatilhos, que são coisas mais estruturadas, né? Prova social, depoimento de cliente, autoridade, contraste, afinidade, comprometimento, garantia, escassez. São coisas mais estruturadas. E você usa as sementes. Os gatilhos, eles geram uma resposta emocional também. Prova social, eles geram uma resposta emocional. Se todo mundo que comprou gostou, não sou eu que não vou gostar. As sementes também geram uma resposta emocional, só que uma resposta conclusiva. Uma resposta de, eu acho que eu preciso de fato tomar uma atitude. As sementes, elas geram uma atitude, uma decisão. Falar, cara, eu realmente preciso mudar a minha vida. E se é uma decisão, significa que está saindo do cliente. Ou seja, podemos dizer até que é mais forte do que o próprio gatilho. É mais forte, exatamente. Porque ao invés de você estar colocando alguma coisa noiva, falando, ó, está vendo? Dez pessoas gostaram disso. E é por isso que você vai gostar. A conclusão já está meio que ali. Mas quando você fala, o desafio que você não enfrenta, o desafio que você não enfrenta, vem no teu limite, a pessoa fala, putz, eu não quero ir no limite, tampouco. Eu quero enfrentar esse desafio para romper esse limite e conseguir ir além. É uma coisa que está interna a ela. Não tem a ver mais com o produto. É uma gota dele contra ele mesmo, né? Ele evoluir, ele alcançar novos horizontes. Exatamente. O gatilho tem a ver com o produto. As pessoas falam bem do produto, o produto tem autoridade, a empresa tem autoridade, é confiável, blá, blá, blá. Mas é que com relação ao produto e à empresa. As sementes têm a ver com a pessoa. Ela pensando na vida dela. Ela tendo conclusão a respeito dela, das atitudes que ela tem tomado. Isso é muito poderoso. Isso é muito profundo, né? É muito profundo. É aquela outra frase que você usa, que o dinheiro que você não tem é o conhecimento que você... O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Exatamente. É muito poderoso isso. Você não tem conhecimento, você não ganha o dinheiro. É esse tipo de frase. Essa frase, essas frases, elas fazem a pessoa pensar na vida delas. Não tem a ver com o produto. Ela passa a pensar na vida dela. E aí eu pergunto, quantos desafios que você não tem enfrentado, que você evita, que você não entra na luta, e isso tem limitado sua vida? Tem colocado a sua vida num cubículo minúsculo, porque você não quer vencer, você não quer enfrentar esses desafios. E agora a gente tem um desafio que custa, sei lá, mil reais. É um desafio. A questão é, não se limite por tão pouco. Vá além. Então, essas frases, elas fazem com que a pessoa pense na vida dela. Ela conclua para ela, eu preciso vencer desafios. Eu preciso ir além. Ela conclui, ela toma a decisão com base nas dores e nas necessidades dela. É isso daí. E quando a pessoa conclui, podemos dizer que ninguém segura ela. Menos que seja uma coisa, claro, uma quantia de dinheiro muito maior. Mas assim, ela dá um jeito. Quando ela conclui, ela dá um jeito. Mas aí, essa etapa da venda, você já qualificou o público, você já segmentou corretamente. Cara, você já está numa fase de dinheiro avançado. Não deveria existir esse problema, nesse ponto. Exatamente. As pessoas já estão ali, né? Você já segmentou o público direito. Depois disso, você faz a ancoragem de preço. Então, você... E aí, o que eu falo, geralmente, é... Primeiro, eu faço as perguntas de validação do valor, né? Você entendeu? Faz sentido para você? Você realmente acredita que isso vai te ajudar? Você entendeu? Essa pergunta é muito importante. Você entendeu o poder que esse produto vai ter de resolver tal solução? Não, não é... Você entendeu o produto? Não, você entendeu como que esse produto pode te ajudar? O quão esse produto pode te ajudar? Isso chama um pressuposto oculto. Ou um pressuposto escondido, né? Porque quando eu pergunto, você entendeu como esse produto é bom? Eu tenho um pressuposto. O pressuposto é, o produto é bom. Agora, eu quero saber se você entendeu isso ou não. Eu não quero saber, assim... Você gostou do produto? Não, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber o seguinte, você entendeu como esse produto é bom? Ou seja, ele é bom. A questão é saber se você entendeu ou não. É isso aí. Não tem dúvida se ele é bom. É uma premissa. É um pressuposto oculto. Eu estou pressupondo uma coisa e eu estou colocando isso em uma frase e perguntando outra coisa. Entendeu? É um padrão de comunicação diferente. E tem outros padrões. Por exemplo, você entendeu que quanto mais vezes você usar isso, mais sucesso você vai ter? Eu coloquei um pressuposto a partir de uma relação de causa e efeito. A partir de uma relação de causa e efeito. Então, é um outro pressuposto. É um pressuposto poderoso. A pessoa não para para pensar... Sabe que o produto é bom ou não? Ela para para pensar... É, eu entendi que o produto é bom, é verdade. O pressuposto, ele vai entrando de maneira muito subrepetíssima, de maneira muito subliminar. Porque a pergunta, ela é tipo um mágico. O mágico, ele te distrai com uma coisa para fazer uma outra diferente. Um pressuposto oculto, ele te distrai com a pergunta em si, mas a informação já entrou. Que é a informação do quão poderoso é o produto. Entendeu? Tem vários padrões desse de linguagem. E daí, eu vou... Então, eu vou validar o valor, fazer validação de se a pessoa realmente viu o valor. Você gostou? Faz sentido? Você gostou não? Você entendeu como esse produto é poderoso? Faz sentido para você isso? Faz sentido uma pergunta que vai acontecer em toda a venda. Faz sentido para você? Porque é um gatinho de comprometimento. A pessoa fala, sim, faz sentido. Nossa, entendi. Nossa, é verdade. É muito bom. E você vai conseguindo a anuência da pessoa. Que a gente chama de yes set. Que é, você entendeu o quanto poderoso? Entendi, é poderoso. Adorei, legal. Você acha... Você gostaria de resolver isso rápido? Gostaria de resolver para ontem? Você acha que a sua vida vai ficar diferente depois disso? Exatamente. Você realmente acredita, pelo que eu te expliquei, que a tua vida realmente vai mudar quando você resolver? Olha o outro padrão de linguagem. Você realmente acredita que a tua vida vai mudar quando você... Não é se você resolver. Quando você resolver... Ou seja, vai resolver. Vai resolver. É uma questão de quando. Não é se. Entendi. Você tem os recursos necessários para arcar com o custo desse produto? E aí eu vou falar só depois porque eu vou falar do preço ainda. A pessoa fala, tenho, tenho os recursos. Excelente. E daí como é que eu faço o fechamento? Então, se você entendeu o poder desse produto, se você realmente precisa dele, se você tem os recursos, muito bem-vindo ao nosso seleto hall de cliente. Excelente. Crédito ou débito, basicamente, esse momento não interessa mais. É isso aí, crédito ou débito. E isso aí tem um gatilho aí que é de consistência, que é a pessoa pensa, pô, eu gostei, isso vai resolver, eu preciso, eu tenho dinheiro, eu confio. Não faz sentido não comprar. Você pensa, ah, não, mas eu tenho que pensar. Não, peraí. E além de tudo tem a garantia ainda, geralmente. Tem a garantia, exatamente. Se tudo der errado, milagrosamente, ela pode voltar para trás. Exatamente. E tem, eu falo, olha, se, sei lá, se Júpiter entrar em conjunção com Saturno, acontecer alguma coisa muito louca, e não funcionar para você, eu devolvo o seu dinheiro. Então, acabou. Porque, tipo, cara, a probabilidade de não funcionar é muito pequena, se é que ela existe. Mas tudo bem. Vai que, cara, fica tranquilo. Seu dinheiro é de volta. Acabou. Sem letra miúda. É isso aí. Então, isso aí tira o peso das costas do cara. Você ancora preço, e daí a ancoragem de preço é, sempre existem três preços. O preço de contraste, o preço âncora e o preço final. Preço de contraste. Digamos que a gente está vendendo a imersão, por exemplo. E a gente fala, olha, muitos dos nossos alunos falam que a imersão 8P's, ela é como se fosse um MBA em três dias. Só que o MBA custa 52 mil reais, 47 mil reais. E eu sei porque eu fui professor do MBA de marketing na cadeira de marketing digital na SPM, que é uma das maiores, é uma maior escola de propaganda e marketing do Brasil. Quando eu falo isso, eu estou usando umas coisas. Eu estou usando o preço de contraste, que é botar lá os 50 mil reais para setar na cabeça do cara. E autoridade também. E autoridade. Sim. Então, eu já coloco uma autoridade ali no meio. Só que aí eu falo, mas eu não vou te cobrar 52 mil reais, porque seria inviável para a maioria dos nossos clientes. Eu vou te cobrar nem 10% disso. 4,900. Pronto. Agora eu setei um preço âncora, que não vai ser o preço final ainda. 4,900. Daí eu jogo as reflexões de valor, para dar tempo desse cara pensar nesse preço. Aí eu falo do custo não comprar. Aí tem várias. E é interessante reforçar que a pessoa já compraria nesse valor de 4,900. Ela já compraria. Ela está brigando. 4,900, será que vale a pena? É, mas é verdade. Mas o custo não comprar e tal. Ela está brigando. Ela está brigando. Daí, eu faço reflexões de valor para ela pensar na decisão. Eu entro com o bônus. Olha, mas eu tenho um negócio aqui para você. Para facilitar a sua decisão. E aí, 3 bônus. Apresenta o bônus. Dá o valor do bônus. Quanto que ele custaria. E fala que vai ser sem custo nenhum. Próximo bônus. Aí você repete. Olha, o primeiro bônus é esse. O segundo é tal coisa. O terceiro. O primeiro é esse. O segundo é esse. O terceiro é tal coisa. Então, você sempre empilhar. Para a pessoa sempre lembrar da última coisa que você falou. Senão, ela vai esquecer do primeiro. Daí, eu coloco o bônus. E, depois disso, garantia. Mas, se acontecer alguma coisa e tal. Escassez. Mas, pode ser um bônus escasso, inclusive. Tem esse bônus aqui, mas é só para as próximas 10 pessoas. Por tempo limitado, por exemplo. Por tempo limitado. Lote 1. E aí, vai para a última parte que é falar do preço final com escassez. Porém, a gente tem uma condição especial que, se você comprar hoje, a gente pode fazer um preço de 12 parcelas de tanto. E aí, você coloca o preço cheio com as 12 parcelas de tanto, que vai dar, no total, menos do que o preço cheio. Tipo, R$4,900 ou R$12,199. Quer dizer, mesmo as R$12,199, vai dar menos dos R$4,900. E aí, você cria uma ancoragem dupla. Você ancora no contraste, ancora no preço âncora, e depois passa para o preço final com escassez. Essa estrutura... E aí, você vai fazer o fechamento. Vamos fechar? O cara vai falar, putz, não sei. E aí, ele vai começar as objeções. Ah, mas, será que serve para tal coisa? Ah, mas será que, será que, será que, será que? Mata objeção, fechamento. Olha, de fato, isso aqui serve sim para você. A gente tem um cliente, inclusive, que usou, zola, 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 zola. Então, funciona para caramba. Então, você vai querer fazer o cheque, vai querer ver o cartão, como é que vai ser? Fechamento. Ah, mas não sei, eu tenho que conversar com a minha esposa. Olha, chega algumas horas na nossa vida que a gente tem que assumir a liderança e tomar uma decisão. Você acha que a sua esposa vai gostar do resultado que isso vai trazer daqui a seis meses? A sua empresa, com mais faturamento, você conseguir levar ela para viajar, ela vai gostar desse resultado? Lógico que vai. Excelente. Toma a decisão e dá esse presente para ela. Agora, ela pode não entender. Por quê? Porque ela não está aqui junto com a gente. Ela não está vendo. Mas alguém, uma dada hora, tem que assumir uma decisão difícil para o bem da família. Então, como é que você vai querer fazer? Você vai querer o bônus vermelho ou o bônus azul? Fechamento. Objeção, mata a objeção, fechamento. Objeção, mata a objeção, fechamento. Objeção, mata a objeção, fechamento. Até fechar. Até não ter mais objeções aí. Até não ter mais e o cara achar, cara, não sei mais para onde ir. Não tem mais motivo para eu não comprar. Aí a pessoa fala, vou pensar. Eu tenho que pensar. Excelente. Eu acho que você tem que pensar mesmo. É um produto que é bom pensar. Inclusive, eu recomendo que você pense um pouco. Eu recomendo que você pense. Mas, se você está falando que vai pensar, tem alguma coisa que não ficou clara no produto. No que exatamente você precisa pensar? Porque eu sou o cara que posso resolver a sua dúvida. Eu estou aqui. No que exatamente você tem que pensar? Poxa, eu tenho que conversar com a minha esposa. Não tem como e tal. Você é usou. Algumas vezes alguém tem que tomar uma decisão. Não, cara. Eu tenho que conversar porque a gente tem que tomar uma decisão em conjunto. Excelente. Vamos ver o seguinte. Eu vou participar dessa conversa também. Porque daí eu consigo explicar para ela a dúvida que ela tem. Amanhã, às duas da tarde, eu tenho um horário aqui. Fica bom para você ou você prefere às cinco e meia? Ou seja, não deixar na mão do cliente. Você direciona. Pergunta fechada. Ela fala, putz, não sei. Eu tenho que falar com ela ainda para ver qual a agenda dela. Você acha que você consegue falar com ela agora? Porque daí eu já bloqueio minha agenda aqui. Putz, não, não consigo. Eu tenho que chegar em casa e falar. Legal. Você acha que até amanhã, nove da manhã, você já falou com ela? Sempre no fechamento. Sempre ali. No controle. No controle. No controle. Ah, eu já consegui falar. Excelente. Amanhã, às nove, eu entro em contato contigo. E daí, eu já bloqueio o meu próximo horário. E se a gente conseguir fechar amanhã, eu te garanto esse bônus aqui que eu falei que era para hoje. Vamos falar o seguinte? Eu te garanto para amanhã também. Mas aí eu tenho que segurar. Eu não consigo mais dias. Eu não consigo para depois de amanhã. Tudo bem? Tudo bem. E aí você agendou. E amarra. E amarra. Amarra. Manda lembrete antes, no dia seguinte, por exemplo. Isso. E fala, olha, você já falou com ela? De repente, olha, estou com uma... Lembrei de você. Tem os marques, motivo para abrir conversa. Que é, ó, vi uma notícia aqui que eu lembrei de você. Dá uma olhada nisso aqui. Acabei de conversar com um cliente que tem um negócio parecido com o seu. Isso, exatamente. Cara, o resultado foi incrível. Dá uma olhada. Não conseguiu vender? Nove da manhã, o cara ignorou e tal. Aí você começa a fazer o follow. Olha, eu tentei te ligar às nove da manhã, mas você não respondeu. Vou tentar daqui a dez minutos. Então, você ligou, mandou mensagem pelo WhatsApp. Aí daqui a dez minutos você ligou de novo. Aí você manda outra mensagem. Quarto contato. Tentei te ligar de novo, mas eu não consegui. Eu tenho um horário hoje para falar às cinco da tarde. Que um cliente se marcou, por exemplo. Eu tenho às oito da noite. O que você prefere? WhatsApp. Estou na quarta mensagem. Às cinco da tarde, você manda outra mensagem. Olha, estou com o horário aqui livre agora. Você está podendo falar agora? Quinta mensagem. Sexta mensagem. No dia seguinte, por exemplo. Eu estou vendo aqui que a gente não está conseguindo falar. Só para eu colocar aqui no meu status, aqui no meu relatório. É o marco do relatório. Como que está a venda, você conversou com a pessoa? Só para eu escrever aqui, só para eu atualizar aqui. Como é que está? Você está conversando com ela ou não? Sétima mensagem. Você ainda está interessado em lá, 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 lá? Que você pode mandar no outro dia. Que geralmente é a transformação que a gente fala nos comentários. Em arrumar seu negócio, em XYZ. Em energia de luz, através de cláusas solares, etc. Oitava mensagem. Vou tirar você do meu cadastro de futuros clientes. Tudo bem para você? Oito, oito followers. Vai fazer um follow, vai fazer um follow, vai fazer um follow, vai fazer um follow. Daqui a um mês, você resgata todos aqueles contatos que não compraram e você manda o ainda. Você ainda está interessado em lá, 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 lá? E geralmente você vai recuperar. Porque o cara estava pesquisando preço. Você passou ali três, quatro dias tentando follow, não conseguiu. Digamos que o seu ciclo de venda seja de uma semana. Você vai ficar uma semana ali com followers. Você não vai mandar cinco por dia, mas você vai distribuir. Oito, nove é o ideal, distribuído. Um mês depois, ele já saiu do ciclo de vendas. Ele já virou não cliente. Aí você faz a tática do ainda e fala, você ainda está interessado em lá, 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 lá? E com isso você vai recuperar aí um percentual para comprar de você. Sempre acontece assim. Todos os clientes sempre acontece assim. E olha que tem mais coisa para falar, hein? É um assunto muito grande, né? Muito amplo. E tem mais coisa, hein? Olha que tem coisa. Eu estou abreviando algumas coisas aqui. Olha que tem coisa. Mas o importante aqui de tudo isso aqui, eu acho que esse podcast aqui é para você, que está escutando a gente aqui, escutar de novo com o caderno, estudando. Não é para você escutar na academia. Você também pode escutar na academia. Mas escuta de novo com o caderno para você anotar e você seguir. Porque esse é o processo de vendas mais poderoso que eu conheço. Por isso que a gente usa, por isso que a gente faz o resultado que a gente tem. Por quê? Porque a gente usa uma estrutura. A gente usa um script. A gente usa uma maneira de encadear uma coisa na outra e não deixar a ponta solta. Está tudo amarrado, tudo bonitinho, né? Tudo seguindo ali que nem um relógio. E é isso que faz o resultado acontecer. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Então, considerações finais? Eu acho que as pessoas têm que se organizar. Vender não é sorte. Vender não é feeling. Vender é processo. Então, se você quer vender na sua empresa, organize o seu processo. Qual é o seu produto? Qual é o valor do produto? Como que você vai realizar a oferta? E treine o seu vendedor, para que ele consiga realizar o processo. É isso aí. Treinamento de vendedor. Isso aí, a maioria dos empresários não treina o vendedor. Acho que o vendedor, ele chegou o vendedor, ele vai ser vendedor, pronto, acabou, explica como é que é o produto e joga o cara na arena. Não funciona. Isso não vem. Olha, da minha parte, eu acho assim, não tenha medo de começar um script. Ele pode parecer complexo depois de pronto. Mas, para começar, uma única mensagem, basta. A gente nem falou a palavra script aqui. Script é o texto da venda. Porém, o que a gente falou aqui foi do processo inteiro, que também inclui o texto, que é o script que o vendedor fala. Isso aí. Mas, assim, não ter medo. Uma única mensagem que você padronizar ali na sua comunicação e testar ela ao longo do tempo, já é um script. É um script de uma fase, mas é um script. Já é um começo. A partir dali, você vai crescendo, colocando argumentos dentro da negociação, melhorando o fechamento, incluindo quebra de objeções. Então, o script vai nascendo devagar, mas não ter medo de começar. É isso aí. Colocar em ação. O benefício disso é muito grande. Traz a mensuração para o funil, a previsibilidade de resultado, a rampagem de novas vendedoras fica mais fácil, mais rápida também. Então, assim, comece. Essa é a minha conclusão aqui. Começa simples, mas começa. Mas começa, exato. Mas começa. Começa com o que tem do jeito que está, da onde estiver. Isso aí. Exatamente. Qual vai ser o título desse podcast, que vai ter várias partes, pelo jeito? Qual vai ser o título? É uma pergunta difícil para falar agora, hein? Eu acho que desmistificando a venda, alguma coisa que envolva a venda, né? É. Talvez processo comercial de A a Z. Boa. Do início ao fim. Gosto. Processo comercial do início ao fim. Do zero à venda? Do zero à venda. Gostei disso, hein? Processo comercial do zero à venda. Gosto. Eu gosto também. Vamos botar processo comercial completo do zero à venda. Boa. Para mim, estamos fechados. É isso. Processo comercial completo do zero à venda. Boa. É isso. Meus amigos, muito obrigado por terem assistido até aqui. Nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.